Bota de Prata, já pensou? 25 anos de uma feliz e estável união e de um dos casais mais queridos e admirados de nossa cidade, Aida e João Carlos Fiorese. A festa foi muito requintada, com detalhes escolhidos com muito carinho pela noiva Aida. Na entrada, uma mesa de doces maravilhosa. A noiva usava um vestido no tom azul, deslumbrante. A festa foi até altas horas da noite, com muitos amigos e familiares que fizeram parte da história do casal. Com a presença ilustre da banda U2 Cover, uma das melhores bandas do Brasil. Aida e João Carlos Fiorese. Aida e João Carlos Fiorese. Aida e João Carlos Fiorese. Parabéns, Aida e João Carlos. E, é claro, aos filhos Guilherme e Gabriela. Olha que história de vida encantadora e inspiradora. Vocês são realmente de admirar os nossos olhos.